Simon, pé direito, o cruzamento é bom pro Batata de cabeça, ela passa perto. Juscelet, levou pro fundo ainda o Juscelet, pintou o cruzamento é pro Batata no peito, vai fazer, bateu o Danilo. Crasso, Bruno Batata, o autor do gol do Maluceli. Juscelet, a devolução com o Batata pra entrar na área, ele entrou, vai bater, bateu o Danilo, pegou de novo. Tá autorizado. Aí o cruzamento é bom, Batata de cabeça na trave. Foi embora o Juscelet. Batata, colocou no meia pro Daniel, girou, bateu e fez. Oliveira, na frente, pro Batata, ele fez a finta, rolou pra trás, pro Oliveira, bateu pra cima. Cobrança do Oliveira, Batata tem condições, ele, o Alencar fez a finta, é pênalti. Cobrança foi do Rodrigo Crasso. Este é o Bruno Batata. Brigou, deixou a tabela com o Cícero Batata de calcanhar pro Daniel. Cícero, Batata, lindo, toque de calcanhar com o Juscelet. Tá no fundo, vai girar. Cobrança do Neto. Batata, Oliveira, tentou a finta, outra vez Oliveira pro Batata, ficou na marcação, sobrou, vai fazer, bateu, passou perto. Batata, levantou o Colombo. Batata no peito. Marcação é do Diogo, na força, na vontade, ganhou o Batata. Toque no meio, o Juscelet. Ronaldo, na frente com o Batata, um tapa nela de primeira, boa bola pro Juscelet, pra bater. Arma pra pé esquerdo, bateu, o Alencar pegou. Batata faz a proteção, o Crasso passou. Lindo toque do Bruno Batata com o Rodrigo Crasso pra chegar no fundo. Pintou o cruzamento, é bom, no segundo pau, toque de cabeça. Tem pressa, e o Bruno Batata recebeu de volta, colocou no meio, Diego. Rodrigo Crasso, bola no meio, é com o Diego atrás pro Batata, um tapa nela pro Juscelet, pra bater. Olha o Simon, partiu pelo lado direito do Juscelet, cruzamento pra área, Bruno Batata, Valderino, tapa do Felipe. Até esse momento, é bem melhor. Olha só o Bruno Batata, confusão, penalti. Penalidade máxima pro Juscelet. Juscelet, Felipe saiu do gol. Ficou vazio, Bruno, partiu. O Paraná Clube vai estreando com derrota. Pelo menos até aqui, nesse primeiro tempo de jogo, 3 pro Juscelet, 0 pro Paraná. Olha o Bruno Batata, que ele é pronta! Com muita confiança. Bruno Batata se apresentou, devolveu. Bola pro Simon. Ganhou o escanteio, a equipe do Juscelet. Ele tentou, ele me disse uma coisa, depois, muito interessante, ele falou assim, Jax, a bola ainda obedece nós. Tá certo. Aquela oportunidade, você tava o tida, o top, o marido, né? Qualidade é qualidade, né? O ataque e bola, prepara-se Simon. Ele cobrou o curtinho pra Bruno Batata, domina Bruno, 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 ajeita a bola, recebe, domina. Como se fora o meia, ele jogou no Vila Nova na segunda divisão do futebol do Brasil, meteu no comando. Teila meteu pra Cícero, o Estoledo recebe como se fora o meio-direita. Emburra a bola mais à frente, dominou o Bruno, Bruno Batata. Tentou o drible, chegou o marcador, roubou a bola, insistiu o Bruno, uma, duas vezes, meteu no comando pra Valdeni. Tabela boa pra Danielzinho, bateu pro gol! Gol! O do Peck não raia e fica na cara do gol. E o Sérgio Mota agora, foi ele quem deixou a perna ali? Foi. Se o árbitro é cartão, é vermelho, né, meu irmão? É, Bruno. Até é amarelo. Número 3, Thiago está sentindo. Tomara que ele não tenha visto. Sem tonia. Domina a bola, atacante cruzou na cara do gol. Fabiano. Parou. Pediu a bola. Desistiu da bola. E o Jota Manocelli vem. Para a tentativa, o chute é a defesa. O Galato, a gente vê de novo, o Bruno Batata batendo de perna. Esquerda na bola. O Galato, a gente vê de novo, o Julio Batata batendo da bola. O Jota Manocelli vem. E o Jota Manocelli vem. O Jota Manocelli vem. O Brasil é um alcançoso. 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 ...contra seis, Bruno recebeu, chegou a marcação pra cima dele, o chute, a defesa na ponta dos dedos. Que contra-ataque foi esse, meu amigo? Você vê no detalhe, olhou pro gol, olhou pro Vanderlei, mandou essa bola perigosa, ia no cantinho. Agora o Vanderlei foi muito bem com a ponta dos dedos, pra evitar o que seria o primeiro gol do jogo, o primeiro gol do Malocelio. Pra frente pro contra-ataque, Bruno com liberdade, Renatinho volta pra marcar, Bruno faz o break, Oliveira recebe, jogadores do Curitiba ainda voltando. Ainda o Malocelio no campo de ataque, Bruno, pra Oliveira, com liberdade, vai tocando bola como quer. Olha a jogada pela esquerda, Bruno Batata, na lateral da grande área, tentou cortar pro meio, tentou ângulo, olha o chute, pegou bem, agora bem posicionado o Fernando. Uma boa defesa do Fernando, esse Batata, jogador Bruno Batata, perigosíssimo, ele puxa o contra-ataque, sai bem pela esquerda. Tá ali, o camisa número 6, o Rodrigo Crasso. Aí com o Bruno Batata, centroavante que joga pelos lados do campo, olha a tentativa do Oliveira, Fernando espetacular. De novo, ele foi bloqueado no lance de ataque. E o lançamento é pro Bruno Batata, em posição legal, dominou, tem dois na frente, tentou fazer a jogada pessoal, rolou pra trás, quem chega? O chute, Fernando pegou! O gol do Londrina, mas o que fez o gol foi o gol legal. Olha o Bruno Batata pegando uma sobra, momento importante, a chegada, tentativa, Fernando tá lá! Daniel, gol! Gol do Jota Malusselli! Numa bola que o Londrina ia saindo pro jogo, o passo errado. Bruno Batata serviu ao Daniel, pequenino, camisa 10. Chutou cruzado aos 23 minutos. Aí o Batata. Faz boa abertura com o Oliveira, pode até chutar dali, Oliveira chutou, pegou bem o Fernando. Uma bola o camisa 9, Rodrigo. Não apareceu no jogo centroavante, impressionante. A gente viu uma jogada só aqui pela esquerda dele, mais nada. E olha o Bruno Batata fazendo, bela jogada pessoal, o Bruno, passando por cima da bola. Ainda ele, ele tá querendo marcar o dele, chutou de longe, o Bruno, a bola vai pela linha de fundo. No último lance do Bruno Batata, é pra sair aplaudido, esse ótimo centroavante, o camisa 9 do Malusselli. Que teve uma grande participação no jogo, especialmente no primeiro tempo. Olha só como é que ele faz a jogada, ele futsal, passa e se vai na bola, faz o giro. Faz o giro, exatamente. Oliveira na velocidade. Já chamou o Bruno Batata na direita. Já fecha pelo meio, Oliveira. Do outro lado, o Daniel. A bola vai pro Daniel com muita força, tentativa no Craço. Se pegar é boa. Olha o Jusselli. Olha o Jusselli. Conseguiu armar o contra-ataque. Olha o Daniel. Na direita tem o Batata. Na esquerda tinha o Oliveira. Batata, pra fazer o drible. Passou o Daniel, ele vai levando. Pode chutar pro gol, vem a batida. Do Malusselli, você vê de novo. Olha o drible. O Bruno Batata pra cima do Felipe. A perna direita é boa, ele puxou. Cada um tem a sua opinião. E devem estar fazendo a leitura correta do jogo. Tá vendo que o Malusselli é bem-vindo. O Bruno Batata pra fazer o toque na frente. Que boa, bola, bola, boa. O Daniel entrou na grande área, pode mandar profetir do outro lado. O Bruno Batata também. O Bruno faz a proteção, a marcação forte em cima dele. Ele vai levando, pode jogar essa bola na frente. Agora sim, posição legal pro Daniel. Invadiu, pode marcar, tirou pro gol, Vanderlei. Aí o Batata. Tenta fazer inversão, olha só a bola do Batata. Oliveira pegou na grande área, vem o cruzamento. Cícero pra fazer o passe. Aí o Danielzinho, chamou o Bruno. Bruno Batata pedala, arruma espaço, vem, chute. Vai conferir com ele. Bruno Batata. De calcanhar, tentou acionar na frente. E conseguiu, ficou no meio do caminho. De bola do Malusselli. Oliveira. Bruno Batata, grande bola de volta pro Oliveira. Limpou de um lado pro outro, goleiro saiu, ele bateu fraco. A finalização saiu como se tivesse um zagueiro atrasando a bola, né? Rodrigo Grasso. Esse é o Bruno Batata. Pedalou, passou pelo manchera. Vai, Bruno Batata. Mancha, fecha o espaço dele de novo. Passou Oliveira. Recebe Oliveira no fundo. Chega, Mancha. Bruno Batata faz a parede ali na frente da grande área. Tentou curtinha, recebeu a bola de volta. Bruno Batata tentou. César. Opa, Rodolfo. Foi, Torredor. Foi. Segunda que ele erra. Passou na bola. Bruno Batata agradeceu. Soltou pra Oliveira a bola. Rodrigo Grasso tocou na frente agora no meio. Tentou pro Daniel. Deu certo ainda. Bruno Batata. Rodrigo Grasso chegou na área. Bateu fraco. Entrou. Gol. Rodrigo Grasso. Bruno Batata. Valência vai com ele. Não vai Bruno Batata. Pode tentar finalizar. O Valência fez a falta. Não deixou. O árbitro do lado do lance. O árbitro pode ser perigoso. É, mas olha onde o jogador acaba levantando o Valência a perna. Não tinha necessidade, olha. Por isso que o árbitro... O cara vem fora da grande área. Bruno Batata. Passou o Rodrigo Grasso. É pra ele. Vai tentar chegar com o Alberto. Que faz falta. Olha aí. Olha o perigo agora com o Bruno Batata chegando na grande área. Rolou. Tocou pra Rodrigo Grasso. Uma derrota. Por enquanto. E com uma contusão. Olha, vai chegando o Juscelinho. Tentou cruzar. Bateu no peito do Otório Carlos. Ficou pra Bruno Batata de calcanhar. Sai tranquilo a equipe do Engenheiro. A recuou errado. O Batata vai pintar o gol do Jota. Maluceli bateu. E o zagueiro pra mim tirou com a mão. Tentou cruzar. E o zagueiro pra mim tirou com a mão. Tentou cruzar. Tentou cruzar. Tentou cruzar. Senhor, te gráis no anjo. Tentou cruzar. Eu vou fazer o marco. Tentou cruzar. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti